A reportagem da Rádio Lagoa FM, Lagoa TV, está aqui no quartel de Lagoa Vermelha, do Corpo de Bombeiros, onde a gente, neste momento, conversa com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Sargento Rates. Algumas informações muito importantes a gente quer transmitir para você que está nos acompanhando, para você que está nos assistindo e também nos ouvindo, através da Rádio Lagoa FM, no que diz respeito, nesta época do ano, do avanço dos animais peçonhentos. Cobras, escorpiões, aranhas, entre outros temas que também a gente vai abordar nesta entrevista. Então a gente convida você que está nos acompanhando a dar aquele volume a mais, a nos guardar alguns minutos e assistir esta entrevista, porque é de suma importância para a sua segurança. Já queremos agradecer, neste momento, também a gentileza do Sargento Rates, que acabou aí nos atendendo e é sempre um prazer a gente estar conversando. Sempre um prazer estar aí na presença de amigos, trazendo informações para a comunidade. A gente vai mencionar um primeiro assunto, que é muito importante e que vem acontecendo, principalmente agora, no verão. Trata-se dos animais peçonhentos. O Corvo de Bombeiros, aqui de Lagoa Vermelha, tem atendido com qual frequência? Não tem atendido ainda essas questões dos animais peçonhentos? Nós tivemos algumas ocorrências já nesse sentido de animais peçonhentos. Tivemos também ocorrências aí de capturas de animais silvestres, principalmente répteis, né? Na questão de lagartos que saem do seu habitat e aí acabam aparecendo em residências. E aí nós fizemos a captura e devolução do animal ao habitat natural. Com relação às cobras, que a gente sabe, a gente acompanha, e a gente sabe que agora, nessa época do ano, elas tendem a sair, né? E acabam se escondendo em pátios, em terrenos baldios, e chama-se a atenção nesse sentido. Qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros nesse sentido? Aquela manutenção do terreno baldio, da casa? Com certeza. O animal, ele é acostumado com a natureza, então ele se estabelece em locais onde sejam mais similares ao habitat dele, né? Que ele está acostumado. Que ele está acostumado. Então, como você falou, a manutenção de terrenos baldios, manter uma grama bem aparada, manter sem locais que ele possa se esconder, né? Por exemplo, se assim, a questão de lenhas empilhadas, o animal pode estar se estalando ali no local das lenhas, entulhos, lixos, são todos locais que são favoráveis ao aparecimento. Por quê? Ele acaba atraindo roedores para essa região, e automaticamente, sendo o alimento do animal peçonhento, ele vai se deslocar para onde tem uma oferta de alimentos. Além das cobras, a gente sabe também que Lagoa Vermelha já tem registros de escorpiões. Os bombeiros aqui de Lagoa Vermelha já atenderam algum tipo de ocorrência nesse sentido? Perfeito, Daniel. Ainda não tivemos atendimentos nesse sentido, conforme aconteceu em outras cidades aí, em anos anteriores que houve infestações, né? Nós não tivemos ocorrências, mas sempre alertamos o pessoal que o escorpião, por ser um animal de pequeno porte, aqui no Brasil há o registro do escorpião amarelo e do escorpião marrom, mas o marrom é mais localizado centro-leste. Já o amarelo é perceptível aqui na região sul. O amarelo é o escorpião que é o mais peçonhento, é o mais perigoso. Aquele escorpião preto que nós encontramos em casa, ele já não oferece tanto risco, apesar de que a picada dele vai oferecer um ardor, vai ser problemático para pessoas com imunodeficiência, idosos ou crianças. Adultos, ele já não tem uma significativa problema, sim. Com relação, ainda falando com relação às cobras, que nessa época do ano são mais presentes nesses terrenos baldios, em outras residências, como a gente já mencionou, quais são os animais que a gente mais costuma ver, ou que o corpo de bombeiros já resgatou e já colocou, quais são as raças aí desses tipos de animais? O senhor tem essa informação? Temos, eu até participei de várias capturas desses animais, nós tivemos muitos problemas com animais de extrema periculosidade, que são a urutu, a cruzeiro, tivemos captura de cobras corais, então essas aí que se estabelecem na região sul foram as mais perceptíveis aqui na cidade, principalmente foi a questão da urutu cruzeiro, ela se destaca pelo simbolozinho do telefone em cima dela, chama atenção, ela é uma cobra de cor mais escura que tem um desenho de um telefone em cima, essa cobra tem extremo veneno, é muito perigosa, então orientamos o pessoal se deparar com essa cobra, não tentar matar o animal, pode nos chamar, aciona a patrão, os órgãos públicos estão aí para fazer esse atendimento. Sargento Ratz, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta caso a população, alguém venha a ser picado por esta cobra, qual é o primeiro procedimento a ser feito? Olha, como diz aquele, é difícil a gente informar uma situação assim, pedir para que a pessoa fique calma, mas o primeiro procedimento é permanecer calmo, por quê? A calma ela vai evitar que os batimentos acelerem e consequentemente que o veneno se espalhe pelo corpo da pessoa com uma maior velocidade, não é recomendado nós fazermos cortes, fazer a sucção, como o pessoal diz, utilizar-se de algum veneno caseiro, desculpa, algum remédio caseiro, utilizar-se de alguma simpatia, né? O que é o procedimento? No momento da picada ali, logo após, você pode fazer a limpeza do local, a sepsia com sabão neutro e água corrente, manter a pessoa numa posição tranquila, a pessoa calma e conduziu mais rapidamente, de preferência com informações da cobra, se não foi possível fazer a captura dela, né? Sendo possível, faz a captura dela, seja com vida ou sem vida, e conduz também ao hospital para que ela seja melhor identificada. Se não é possível fazer essa captura, leva todas as informações, todas as características dela, principalmente as características de detalhes, né? Isso aí pode diferenciar a cobra, se não, ele é aplicado um soro genérico. E aí ele vai demorar um pouco mais de tempo para fazer efeito, sendo que pode ser aplicado um soro específico para determinado tipo de cobra. Então, o primeiro passo a fazer é manter a calma dentro daquilo que se espera dentro de você ser picado. e imediatamente procurar um hospital mais próximo e apresentar, se possível, o animal, mas caso não tenha essa possibilidade, pelo menos, de características, né? Desse animal. Importante frisar, Daniel, agora, nas tuas palavras, eu estava recordando uma situação. Vai passar pela cabeça, ah, vou ligar para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros. É interessante fazer essa ligação, mas você tendo recursos, você tendo meios, tendo um veículo, a pessoa não, provavelmente, na picada, ela não vai ter uma fratura, um trauma, a não ser que haja essa queda. Então, a própria pessoa pode, por meio de um terceiro, ser conduzida com o próprio veículo. Isso aí vai diminuir o tempo e causar uma sobrevida à pessoa, porque senão nós temos que lembrar que tem o deslocamento da ambulância até o local, o atendimento do paciente e o deslocamento de retorno. Esse tempo pode ser diminuído sendo do simples local ao pronto-socorro. Se tem informação, Sargento Rates, se aqui em Lagoa Vermelha existe este remédio para combater a picada ao veneno da cobra? Positivo. Todas as unidades médicas, principalmente hospitais, elas dispõem do soro para fazer essa descontaminação do veneno. Sendo que, se porventura tiver em falta, a pessoa vai ser conduzida ao hospital mais próximo. Nós tínhamos ali a UPF que possuía um zoológico lá, então eles possuem também lá no hospital de referência a questão dos soros que podem ser aplicados à pessoa. Com relação a uma mordida dessa, uma picada dessa cobra, por exemplo, uma das mencionadas pelo senhor, a Urutu, qual é o tempo que essa pessoa, após ser picada, ela tem para ter um deslocamento até o hospital? E eu faço essa pergunta porque, às vezes, você está com o recurso, às vezes, você tem um amigo que vai te levar para o hospital, mas, às vezes, você não tem. e, às vezes, as pessoas, quando se pegam, estão lá, de repente, no interior, estão em um acampamento e é importante essa informação para agilizar o processo. Perfeito, Daniel. Temos que lembrar que são vários fatores que vão influenciar, a questão do transporte da própria pessoa estar ou não com calma, então, isso aí pode ser um acelerador, mas, entretanto, uma hora, duas horas é um período adequado para fazer essa condução. Aquela situação que o pessoal comenta, bah, mordeu a cobra, tem dois minutos. Difícil acontecer isso, talvez com cobras com uma peçonha bem superior às que são encontradas no Brasil, pessoa com uma imunodeficiência muito grave, então, são várias situações que vão influenciar no local, mas, dentro de uma hora, duas horas, é um tempo adequado, é um tempo seguro para fazer essa condução e o remédio começar a ser operado.